O Alfredo Neto tem informações pra gente a respeito de um dono, um proprietário de um ferro velho aqui de Três Lagoas que foi detido aí por receptação, gente, uma pessoa viu, na verdade, peças furtadas dele, era de propriedade dessa pessoa estava sendo comercializada nesse ferro velho, o Alfredo Neto tem as informações pra gente agora Olá Ana, a Polícia Civil prendeu um homem de 33 anos por receptação após denúncia de que ele estaria comprando produtos furtados O crime aconteceu no início da manhã desta segunda-feira O morador da rua Crispim Coimbra, no bairro Jardim das Paineiras, acordou com um barulho no quintal Ele que já havia sido furtado outras vezes, acabou relatando para os policiais civis que despertou após ouvir um barulho no quintal e observou que um homem estava rolando o pneu de seu caminhão pela rua O homem seguiu o autor que pelas avenidas seguiu por alguns metros até chegar em um ferro velho na rua Oscar Guimarães acordar o dono do ferro velho, entregar esse pneu de caminhão e depois sair com o carrinho de mão A vítima seguiu o autor que até a sua residência retornou Isso mesmo, o ladrão voltou até a casa da vítima aonde pegou um diferencial de caminhão, uma mesa de ferro, um disco de arado entre outras peças metálicas e retornou para o ferro velho para vender A vítima filmou toda a movimentação, assim que amanheceu procurou a delegacia de polícia civil, ali a primeira DP entregou o material para os policiais do CIG, setor de investigações gerais, que logo foram para as ruas Os policiais foram até o ferro velho, aonde o proprietário, um homem de 33 anos, relatou que seria inverídica a informação que ele teria comprado alguma coisa furtada e liberou que os policiais entrassem lá para fazer uma busca Assim que os policiais entraram no local, os policiais não localizaram o pneu e nem as peças metálicas Só que os policiais receberam a informação de que minutos antes dos investigadores chegarem ele pegou todo o material, colocou em uma carretinha e saiu guinchando com o carro e estacionou em uma rua paralela De posse dessas informações, o doutor Ailton junto com os investigadores foram até o local e constataram a veracidade da denúncia O homem de 33 anos recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de polícia civil onde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação A identidade do usuário não quis informar para os policiais civis que agora continuam investigando para tentar localizar este responsável de vários furtos ali na região do Jardim das Paineiras e também na região do Jardim Morumbi, entre adjacentes